Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 1 a 8 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já está limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer diz em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos lançados no fogo e queimados Se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiser diz e vos será dado Nisto meu pai é glorificado Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Caríssimo irmão, caríssima irmã Há uma afirmação muito bonita Na doutrina social da igreja O trabalho é como que uma extensão do coração humano O trabalho das mãos prolonga Espalha Realiza aquilo que está no coração humano Daí com muita liberdade eu aplico A festa de São José Operário que nós celebramos no dia de hoje A esse texto precioso que já ocorreu no domingo passado Permanecer em Jesus E se nele permanecermos Nós produziremos muitos frutos O nosso dia a dia Vivido em conformidade com a palavra de Deus Fará com que nós produzamos efetivamente Muitos frutos De santidade De alegria De dedicação E ajudaremos a construir a realidade do reino de Deus Essa é a proposta que quero deixar a todos Nesse dia do trabalhador O dia em que nós comemoramos São José no seu título São José Operário